E uma loja do segmento de preço único, utilidades, localizada na avenida João Ferreira Gonçalves, foi invadida na madrugada da última quarta-feira. Segundo a polícia militar, o suspeito conseguiu entrar no estabelecimento forçando a porta de vidro. De acordo com a funcionária da loja, o furto só foi percebido pela manhã quando chegou para trabalhar e se deparou com a loja toda bagunçada. Ainda segundo a funcionária, o suspeito fugiu levando um notebook da marca Positivo, na cor preta, algumas moedas, mercadorias, ferramentas e carregadores, deixando um prejuízo de R$ 5 mil. Ainda de acordo com relatos das vítimas aos policiais, a loja não possui câmeras de segurança nem alarme. O suspeito, até o momento, não foi identificado.